Fala pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos, este é mais um episódio do Farol de Pouso, seu podcast semanal de aviação e hoje com um convidado muito especial vai trazer uma visão um pouquinho diferente hoje sobre pilotos patriados, uma versão que a gente ainda não ouviu aqui nos nossos podcasts. Ao meu lado tem o meu grandissíssimo, ilustríssimo sócio, o amigo Félix. Fala pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos, é JV, mais um episódio. E o ilustre convidado de hoje começou a sua carreira lá no Rio Grande do Sul, onde daqui a pouco ele vai contar pra gente aí. Depois ele voou na Academia da Força Aérea, foi pra Natal, voou o Bandecão também, né, teu parceiro de aviação, né, João? O Bandeirante, ele é ator da Vare, e aí a primeira experiência dele como expatriado na companhia aérea foi em Taiwan, entre 2002 a 2008, depois ele voltou pro Brasil, voou a Operação Carangueira, na Absa, depois ele foi pra Webjet. Foi lá que eu conheci ele, a gente vai contar um pouquinho sobre isso, o nosso convidado de hoje, voou o helicóptero. E tem uma história bacana pra gente falar sobre isso, na região de Macaérea, voou offshore, offshore operations. E foi pra China, exatamente em Wuhan, é, Wuhan, ficou famosa, a Wuhan, a gente vai falar sobre isso aqui. E, com muito prazer, eu apresento pra vocês, Mauro Hart. Seja muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado ao time do Farol de Pouso por esse convite, pra gente dividir experiências, contar histórias, contar uns causos, né? E, então nós temos aí, bastante história pra contar. Tá com a bola aí, João? Não, pelo contrário, a bola tá contigo agora, Mauro. Conta pra nós aí, como foi o começo da tua aviação, conta pra gente um pouquinho. Então, eu me chamo Mauro Hart, sou natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. E, como menino do interior, né, muito curioso, sempre vendo as coisas acontecendo, só que naquela época tinha pouca informação, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha ninguém pra dar uma informação sobre o futuro. E, um dia apareceu um piloto, um teco-teco, né, um Cessninha, e lançou uns flyers, lançou uns papelzinhos lá, anunciando o voo panorâmico. E, aí, um amigo que adorava aviação, ele me convidou, vamos lá, vamos fazer um voo, vamos lá no campo da aviação fazer um voo. Eu disse, rapaz, eu tô sem dinheiro e não vou pedir pros meus pais, porque eles não vão deixar voar, é muito perigoso. Imagina! E, aí, ele disse, não, eu te empresto, vamos lá. Aí, fomos, fomos de bicicleta até lá, e lá fizemos um voo panorâmico, né, em cima de Venâncio Aires, um voo de uns 10 minutos, onde eu pude ver a igreja, a igreja em estilo gótico da cidade, a minha casa. Aí, depois do pouso, eu disse, nossa... Aliás, quando o piloto atacou o motor na pista, eu disse, nossa, isso aqui é o que eu pretendo fazer o resto dos meus dias, eu quero me divertir com isso aqui. E começou assim. Legal. É. E aí, eu tive que esperar, né, eu era muito jovem ainda, tive que esperar a idade mínima, aí tive que me planejar, né, sem condições financeiras pra fazer o curso, que era caro, é caro ainda, né, e eu trabalhava nessa época, eu consegui fazer economias pra pagar as horinhas de voo. Lá eu fui fazer em Santa Cruz do Sul, porque o Aeroclube de Venâncio Aires havia fechado, ficou só de planador, então eu encontrei guarida no Aeroclube de Santa Cruz do Sul. E aí, eu tenho alguns amigos que têm família lá em Venâncio Aires, eles vão conseguir visualizar bem essa questão da igreja, né. E aí tu foi pra Santa Cruz do Sul, e como é que foi a tua transição do Aeroclube pra Força Aérea? Então, eu, bom, eu fui lá pro Aeroclube, né, e também cheguei lá sozinho, pedi informação, aquele negócio, meio envergonhado ainda, mas logo me enturnei, uma turma bacana, somos amigos até hoje, né, aquela turma de Aeroclube, é muito legal, e já me deram, já fiz a, preenchei a ficha lá, já me deram, disse, ó, você tem que fazer um macacão de voo, a gente voava de macacão branco, era um negócio muito organizado, muito bonito, apesar de o Aeroclube ser pequeno naquela época, né, mas era muito organizado, muita disciplina, né. O pessoal era caprichoso, né. É, muito, e, bom, pra ter ideia, naquela época a gente tinha que fazer tudo, após os voos, né, no final da tarde, assim, é, a gente tinha que pegar um balde com querosene e água, uma flanela, limpar o bordo de ataque, limpar a hélice, todo aquele cheio de mosquitinho, né, tirava, mas os aviões eram impecáveis, né, manutenção, tinham dois mecânicos lá, H-24, né, e até o chão do hangar, aos finais de semana, os manicacas, né, os já, os já, os já, os que já tinham PP, já, esses não precisavam, mas a manicacada ia lá com a vassoura, ia varrer o hangar, cortávamos grama com a máquina de cortar grama lá, né, um dia um colega cortou o fio junto, e a gente se divertia, a gente se divertia com isso aí, né, e aí, a gente ia perguntar exatamente isso, se era divertido, mano, nossa, era muito divertido, eram os meus finais de semana, porque eu trabalhava durante a semana, e no final de semana eu ia pra lá, né, mesmo que eu não voasse, eu ia pra lá, acho que o Badain era piloto-chefe lá no Sérgio Clube, o Salve, por crescer, não sei, se ele chegasse lá, não, ele não ia encostar em nada, ia ser, assim, lá num patamar lá em cima, né, porque quando chegava um comandante de linha aérea lá, nossa, a gente babava, né, puta, quem é esse astro aí, né, e, então, e aí, ali do Aeroclube, eu acho que até hoje, né, quem tá fazendo curso de piloto privado, recebe um documento pra ir no serviço militar e pedir adiamento, né, porque o considerado da reserva, né, militar da reserva, o PP, aí, é dispensado do serviço militar, eu fiz o contrário, eu peguei o papel, rasguei, peguei o ônibus e fui pra Canoas me alistar, porque eu queria, queria me divertir, né, queria dar tiro, acampar, aquelas coisas que garoto interior gosta, né, fora pescar e nadar em Rio Barrento, a gente gostava também de... E eu via que meus amigos naquela época, né, que eu tinha mais histórias pra contar, era justamente o pessoal que tinha servido no quartel, inclusive meu pai, então, eu fui também me divertir na Força Aérea, né. Aí, então, tu começou a voar lá, voou o zarapa? Não, não, primeiro eu fui servir como soldado, né, soldado raso mesmo, né, Ah, é, ali nem começa a instrução, desculpa a minha total ignorância, não entendo nada dessa carreira. Não, eu fui, não, foi uma opção minha, né, eu não fiz prova pra nenhuma escola, eu fui me alistar, fui servir na base Aérea de Canoas, e lá eu vi, né, lá eu obtive a informação, que o mais importante é você ter informações, né, do que você quer fazer, não tinha, e lá eu obtive todas as informações, e descobri, e descobri que pra ser piloto da Força Aérea, bastava passar num concurso. E aí, eu rachei estudando. Mas no meio do caminho, eu me frustrei lá como soldado, né, porque eu queria servir no meio dos F-5, ali aquela pista. E aí me deram, vamos dizer assim, me jogaram na tesouraria, né, fui servir os outros dias na tesouraria, aquilo me frustrou muito, era um livro de protocolo, né, cara crachá, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E aí pintou lá um concurso pra escola de sargentos, eu ganhava folga pra fazer isso, né, e eu fiz e passei. E aí eu acordei, ó, tá aí uma boa profissão, né, se eu não conseguir passar pra academia da Força Aérea, eu vou me formar sargento da Força Aérea, né, controlador de tráfego aéreo, essas coisas, e vai ser bem legal também, né, vai ser uma profissão. E aí eu, eu passei e fui lá pra Guaratinguetá, em São Paulo, fazer o curso de sargento. E lá sim, lá eu encontrei dois amigos, e um deles até é brigadeiro da aeronáutica até hoje, e o outro infelizmente faleceu num acidente de moto, mas nós três estudamos pra caramba, e passamos e fomos pra academia da Força Aérea. E lá sim, lá eu fui ao Zarapa, né, abrindo um parênteses aí, a minha primeira aeronave foi o Paulistinha, né, lá no Aeroclubo Santa Cruz do Sul. Eu solei no Paulistinha, eu tirei o PP no Paulistinha, mas a minha primeira aeronave na Força Aérea foi o Blanick, planador Blanick. Olha que legal. Eu sou piloto de planador, eu sou, inclusive, instrutor de planador, já aposentado. Só falta dizer que voa balão e piloto submarino, aí acabou. Ainda não, ainda não, ainda não. Então, aí a gente voava lá na academia, eu voava planadores, né, até pra afinar a mão, e aí no segundo ano eu voei o Zarapa, sim, voei o Zarapa, e no quarto ano eu voei o T-25. Pra quem não sabe como eu, e foi pesquisar no Google, o Zarapa, é o Irapuru, tá, aos jovens que estão escutando. E por que Zarapa? E por que Zarapa? Aí eu te pergunto, mano. Ah, então, a história que eu ouvi, né, é que o Irapuru, ele foi designado pra instrução aqui em Natal, na época do CFPM, né, o curso de oficiais da reserva, aviadores da reserva. E aí dizem, né, dizem a lenda, conta a lenda que os matutos aí, o pessoal do interior, olha, o que que é isso aí? Ah, são os Irapuru. Ah, o Zarapuru, Zarapa. Ficou Zarapa. É uma corruptela do Irapuru. Então, o Irapuru é carinhosamente chamado de Zarapa, né. Então, a gente foi, eu passei pelo Zarapa, T-25, né, o Universal. E aí eu vim pra Natal, isso em 84. Vim pra Natal e voei um ano o Chavante aqui, que foi um comentário sobre o Chavante, um dos aviões mais dóceis pra pilotagem, assim. Que legal. não tinha como errar um pouso ali, era 110 nós e vem embora. Isso porque eu e o Jô não voavam eles, então a gente dava o jeito de errar, né, Jô? Ah, você tá louco. Se fosse eu ali, eu já era todo, todo errado, todo... É um caça, né, ele é um aeronave de ataque ao solo e treinador, né, um excelente treinador, aviação a jato, aviação de caça. Ah, é muito gostoso. E aí... Eu acho muito bonito também. É, meio retrô já, mas é bem legal, né? E o... Aí dali eu fui por helicóptero, né? Fui designado pra voar helicóptero e eu pedi pra servir em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no quinto do oitavo, esquadrão de ataque de helicóptero. Já pertinho de casa, né? É, e também, assim, meio fora de rota, né? Meio fronteira, assim... Os esquadrões são bem aguerridos, principalmente a missão lá do esquadrão Pantera. E junto tinha um esquadrão de caça e um esquadrão de reconhecimento tático. Ambos operavam chavante. Então, era uma base aérea muito ativa, muito militarmente ativa, né? Muito legal. E de lá, então, eu fui pra Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fui servir no segundo décimo, esquadrão de busca e salvamento. Aí, lá... Desculpa, Marco, eu vou não falando, mas eu sou de Campo Grande, inclusive. Ah, é? Mandioqueiro, mandioqueiro. Rapaz, tomador de tereré. Tá louco. Rapaz, costela com mandioca, o prato típico dos domingos. É uma xipa. A xipa bem boa. A xipa, muito bom. Só o bazão. É. Isso aí são heranças da cultura oriental lá em Campo Grande. É, muito forte lá. Muito forte a cultura oriental. Aí, lá em Campo Grande, eu voei no SAR, no Busco de Salvamento, voava o bandeirante e voava o sapão, o helicóptero, o H1H, que na época eu já era instrutor. E aí, tive a grata oportunidade, né, de participar de buscas, de salvamentos. É uma, é uma, é um sentimento inexplicável, assim, sabe, de, do dever cumprido, de salvar vidas. É um negócio muito forte, adrenalina a mil ali, sabe, você vê. Você voava o avião e o helicóptero ao mesmo tempo, Mauro? Nessa época, eu voava quatro equipamentos diferentes, né, eu voava o H1H, né, o Bell 205, eu voava o Embraer 110, o Bandeirante, na versão Busco de Salvamento. E na base aérea, eu voava no, o Sêneca e o Regente, missões administrativas e tal. Ah, que legal. Eu, é uma curiosidade minha agora, voar helicóptero e voar avião, muito, tipo, você sai de um, entra em outro, é tipo andar de bicicleta e andar de carro, assim, porque o cérebro se adapta, assim, na hora. Ah, é, na hora, é tranquilo. Você abraça o equipamento ali, veste o equipamento, né, e vai embora. É, não, eu acho que sempre foi assim, né, desde a época lá em Santa Maria, eu voava o H1H, voava o Sêneca e voava o Regente, né, o H1H e o Regente eram do esquadrão mesmo, então a gente voava os dois, normalmente, mantinha a proficiência no avião, na asa fixa, né, e na asa rotativa. E de quebra voava o Sêneca da base aérea, que normalmente é para missões administrativas, isso é normal. Bom, daí de Campo Grande, dois anos depois eu vim para Natal, para ser instrutor de bandeirante, né, e de quebra fiz o curso do Tucano, mas não cheguei a dar instrução, porque na época eu já tinha feito o concurso para a Varig, e passei, e aí eu pedi demissão da Força Aérea para seguir a carreira comercial, né, então aqui em Natal, dei instrução, foi muito legal também, eu gostei do bandeirante, e o Tucano também é um avião sensacional, o voeio tem 27. É, é dessa aviação toda aí, a aviação que foi marcante, até para a minha infância também, quem escutou já o barulho do ronco, do sapão, o bater da Aérea, ele sabe o que é, está na praia, assim, e daqui a pouco passa aquela, o cara é o negócio, meu, o gado de atender, assim, o que está acontecendo? É, é retumbante, né, é retumbante. Exatamente. Uma hora eu tenho um léxico, muito, né, esplendoroso, e aí, depois, de lá da Força Aérea, mano, foi para, foi para onde? Qual foi o teu paradeiro? Bom, então, só para fechar, né, a Força Aérea, eu acho que eu tive muita sorte, né, na vida, na aviação, em ter a chance de ter voado aviação militar, nesses moldes, né, ter voado helicóptero de combate, ter voado busca e salvamento, ter voado, mesmo que tenha sido um ano só, um avião de caça, apesar que eu não me formei caçador, né, mas eu tive a chance de voar, voar solo, fazer navegação a baixa altura, fazer umas viagens, foi, assim, uma coisa ímpar, né, eu, e também eu, na lida que eu tinha, tanto no quinto e oitavo, né, em Santa Maria, como em Campo Grande, a gente fazia missões para a Amazônia, a lugares remotos, que eu jamais iria, não fosse nessa condição, em missão, né, missão oficial, porque são reservas indígenas, são lugares ermos, onde, normalmente, as pessoas não têm a permissão de entrar lá, né, na comunidade indígena, enfim, é uma área muito exuberante, que muito me marcou também, né, o Brasil, que os brasileiros não conhecem, então, isso aí, é uma coisa, assim, que eu levo, né, como, é, um presente que eu ganhei na vida, né, bom, fechou a Força Aérea, vou digitar, né, eu pedi demissão, eu passei para a Varg, e na Varg, então, eu, eu comecei voando, eu comecei na escolinha da Varg, né, na, em Porto Alegre, fiz quase um ano lá, e aí, eu fui designado para voar o Boeing 727, a flecha ligeira, na época, é um foguetinho, o 727, né, é, ele não sobe muito, mas anda rápido, e, e foi bem bacana essa experiência, né, eu fui com o pessoal da antiga Cruzeiro, tanto o Flight, como o Comandantes, pessoal muito bacana, tinha uma cultura, né, um pouco diferente, do, do pessoal da Varg, também, e no fim, essa mistura, deu um resultado positivo, né, eu gostei, eu aprendi bastante, eu vou, ministro passageiro, né, avião de passageiro, tive oportunidade de operar em La Paz, operar um ou outro voo para o exterior, aqui na América Latina, e, fiquei sete anos, no 727, e, La Paz, é lauto, era lá onde fazia a aproximação da máscara de oxigênio? Isso, isso, a gente pousava com uma máscara de oxigênio, sabia dessa de ali? O avião era, o avião, ele era, ia sendo despressurizado lentamente pelo Flight, porque, na altitude, né, poderia tocar o alarme de máscara, de baixa pressão, né, da cabine, e também poderiam cair as máscaras para os passageiros, aí, aí, para o voo, né, para a aviação, se bem que eles conseguiam colocar esse tipo de máscara, mas, enfim, era uma operação especial, né, e muito interessante, uma pista de 4 mil metros, e, para decolar, parecia um Santos Dumont, parece que fica a mil quilômetros, fica um quilômetro só de pista, é, ele demora para acelerar e tudo, mas, é uma operação bacana. A gente pode fazer um episódio e falar sobre isso, né, High Altitude Operations, né, isso aí, é o que sempre se comenta, quando se fala em operação em elevada, né, altitude, altitude e densidade, é um caso sempre clássico, né, e, sempre vem a torna essa questão de, de usar máscara de uma pasta, eu queria confirmar se era uma coisa. 7x7. A gente operava na, indo um pouquinho para frente aí, na APSA, operava em Bogotá, operava em Quito, a gente tinha que decolar, um piloto tinha que decolar com máscara. Em Bogotá, eu fui na Tana, passava, acho que o externo era 10 mil pés, eu acho que é 8 mil. É, é 8 e 200, eu acho que o campo é 8 e 200. Dizem que o 737 foi feito para operar lá, né, ele vai até 8 e 300. Ah, era isso, a limitação. É. Então, aí, aí, então, estamos aí no 27, e aí, um dia eu recebo um telefonema, né, eu já estava há 7 anos ali, a Varig, já estava, pô, não andava, as promoções não andavam, deu uma frisada ali, pô, 7 anos, né, na Nacional, aí me ligaram para ir para a Internacional, e era, para escolher entre o Jumbo e o MD-11, né. Pai, que decisãozinha chata, puto. Três noites sem dormir, né, porque, nossa senhora, não só eu, acho que muitos pilotos têm o sonho de voar o Jumbo. Bom, não, essa, acho que do teu currículo, de todas as vezes que tu falou agora, acho que todos os pilotos têm o sonho de voar, né, acho que, talvez, tirando o Regente, as pessoas, acho que, né, a pessoa que nunca havia falado o Regente, acho que, é, não ia ter porquê querer sonhar e voar o Regente, mas igual a todos os outros, acham que eu teria sonhado também, né, imagina. Legal. Então, tô falando, eu sou um cara de sorte, né. Sem dúvida. É. E aí, eu queria muito o Jumbo, sonhava em voar o Jumbo, mas, nessa época, o Jumbo tava sendo descontinuado na Varig, né, perdendo as rotas, no fim, só fazia Miami, eu acho que fazia o Los Angeles, Tóquio, e acabou que, assim, e era, analógico, né, isso, pô, tá na hora do piloto... Era o 300, não era, Mauro? Era. Então, pensei, tá na hora de, eu me aperfeiçoar, né, deixar o, o coração e, levar em consideração a razão, que o MD-11 tava tomando as rotas melhores, né, ou seja, operar em aeroportos no mundo inteiro, inclusive, na época, operava a África do Sul e Hong Kong, né, e... Era o Kai Tak, e aí, eu também pensei, pô, EFIS, né, o piloto tem que voar EFIS, já era analógico, EFIS, e aí, eu decidi pelo MD-11, com a dor no coração, né, mas, não me arrependi, né, ainda fica aquele, aquela vontade, aquele, eu podia ter voado o Jumbo, mas, a gente tem que fazer escolhas, né, não tem jeito, tem que abrir mão de uma coisa pra ganhar outra, e foi isso que eu pensei, profissionalmente, era melhor escolher o MD-11, né, um avião mais moderno, com glass cockpit, full glass cockpit, primeiro avião, full glass cockpit. E pra época, era um avião muito tecnológico, né, Mauro, em termos de sistemas, a operacionalidade dele, né? Até hoje, até hoje, a tecnologia embarcada no MD-11, eu digo, não foi superada, claro, alguns aviões tem coisas bem modernas, né, que se colocasse no MD-11, ia se tornar uma super máquina, mas, ele tinha muitas coisas, de controle de crucificidade, de combustível, que ficava passeando pelo avião pra não congelar, o computador avisava você, tipo assim, pô, deu um problema hidráulico, ele botava lá o status, ficou uma hidráulica, tá desligada, mas na fase de approach, vai ser ligada, pra baixar a frente de forno, aquelas coisas. Então, um avião inteligente, só que tinha que estudar muito, né, isso aí, deixava as pessoas com o cabelo em pé, porque era muito manual, né, e, como diziam, né, os manuais foram escritos por advogado, vai aqui, pega a linha, isso aqui lá, então, o cara tem que ser bom de manual, mas, isso aí nunca foi, assim, no início foi problema, mas aí, pegava os macetes com os mais antigos, aliás, o MD-11 foi um avião que deu bastante problema no início, né, até eles acertarem o ponto dele, por isso que muita gente odeia o MD-11, é, ame ou deixe, né, mas eu peguei ele já numa fase já trimada, né, numa fase já ajustada, software, já tinha mudado vários, aí permaneceu naquele, pô, ficou legal, eu adoro o MD-11, eu gostava muito de voar, foram 11 anos no MD-11, né, então, com 4 anos de MD-11, surgiu a oportunidade de voar na Ásia, né, e havia um, a Varg em decadência, e a Iva Air em Taiwan, havia um comandante brasileiro lá, comandante Araújo Lima, e ele era amigo do Operações da Varg, e em conversa entre as empresas, uma conversa, digamos, oficial, fizeram um acordo, a Iva Air em franca expansão, requisitando inicialmente 20 copilotos, na verdade 38 copilotos de MD-11, né, e a Varg encolhendo, aí no início liberaram 20, né, eu fui nessa turma de 20, eu fui da primeira turma, então fui voar lá na Ásia, na Iva Air em Itaipéi, Itaiua, e lá eu fiquei praticamente 6 anos, né, no total, é, no final eu tentei voltar para a Varg, quando a minha turma estava sendo promovida, mas já cheguei no rabo da fila, e perdi o bonde, né, a Varg, é, cancelaram as promoções, cancelou tudo, medidas de contenção, era a ladeira abaixo, né, foi uma frustração muito grande, sabe, muito, muito, muito grande, e aí eu voltei para a Iva, né, fiquei lá na Iva, e lá eu era cruise captain, já era alguma coisa, né, e depois houve a joint venture da Iva Air com a Shanghai Airlines, criaram a empresa de carga, Shanghai Airlines Cargo International Company, daí eu, a Iva estava mandando o MD-11 com tripulação. Não, a primeira coisa que eu acho que apareceu, assim, que as pessoas talvez não saibam, o que que é, e já tem a ver com a tua experiência na Ásia, o que que vem a ser, explica para o ouvinte, o que que é ser cruise captain? Então, o cruise captain é uma figura que não existe no Brasil e em alguns países, né, e existe, lá em Taipei, em Taiwan existe, e outros países também já existem, na Europa, eu acho que nos Estados Unidos também. toda vez que o avião está em voo, na esquerda tem que sentar um comandante, então, digamos, um voo longo tem que haver o revezamento no descanso, e leva três pilotos, então, para que esse revezamento aconteça, tem que ir dois comandantes, porque não pode ter dois copilotos, um comandante descansando, né, vai ter sempre um comandante sentado na esquerda, e na direita pode ser um comandante, como pode ser um copiloto, é um assessoramento. Então, inventaram, né, essa figura do cruise captain, então, o piloto recebe o treinamento de comando, cheques são, é, a nível, né, de comando, decisões, tudo, e ele, então, compõe essa tripulação, e em cruzeiro, né, ele só não decola e pousa, na esquerda, ele pode fazer isso na direita, então, ele ocupa os dois assentos, o cruise captain, pode ocupar o assento do copiloto, e pode ocupar o assento do comandante, em voo de cruzeiro, né, então, assim, a empresa economiza, né, porque, em vez de pagar dois comandantes, ela paga um comandante, um copiloto, e um salário ali intermediário, para o cruise captain, e funciona muito bem, né, e eu fui ao cruise captain, Obrigado pela explicação. Não, beleza, e daí, lá na China, eu chequei para comando, realmente, né, apesar de que eu não voei de master lá na China, né, ainda, acabou o contrato, e eu vim embora para o Brasil, e, acabou que eu fui voar na, apsa cargo, né, em Campinas, por um ano, e quando eu tive a oportunidade de voar na Webjet, né, no curso de comandante, sair comandante, sair instrutor na Webjet, foi, como a gente estava conversando, a Webjet era uma grande família, né, tinha cinco bases, em cada base, em média, cinco aviões, todo mundo se conhecia, e, com isso, foi uma, foi uma receita de bolo, assim, quase perfeita, né, a Webjet conseguiu manter níveis de pontualidade incríveis durante três anos, imbatível, né, uma low cost imbatível. E foi lá que a gente conheceu, né, Mauro, não sei se tu vai, não sei se tu vai lembrar das nossas, das nossas, PPS lá, mas, falando até de posição, né, de voo, e de contratação, e salários, né, eu lembro, nitidamente, quando, num dos meus primeiros voos, e talvez, a primeira chave, eu não lembro, eu vou ter que ter trabalhado meu logo no bolo pra ver, mas, eu, eu ainda estava no Jump, e a gente fez um voo, e tu estava na direita, e tu estava de NEM, né, explica pro pessoal aí, o que é o NEM, e, e a gente vai, é, vou relembrar que a gente chegou a fazer uma, estava a fazer uma aproximação em, em Porto Alegre, e com certeza tu lembra dessa história, eu estava no Jump, e a gente entrou num CB, né, e, e foi pra mim, acho que foi o, o primeiro grande evento, assim, né, que eu fiquei com aquele marcado, e a gente, caramba, é uma coisa séria mesmo, e a gente entrou no CB, que estava um pouco mais, né, vamos dizer assim, forte do que imaginávamos, e, e, eu queria, eu queria te perguntar, porque acho que é a primeira vez que a gente fala sobre esse evento, com certeza tu lembra disso, e eu queria te perguntar até o que tu acha, mas a gente entrou no CB, o radar, eu acho que não era muito bom, e a gente estava na direita, né, com o, o meu instrutor, que eu iria voar então, o instrutor de aula, e a gente, fazendo essa aproximação, a gente entrou nesse, nesse CB lá, essas duas coisas que eu queria, né, falar pra gente, né, emendar nos assuntos, e que era da posição de Nen, ali, se tu lembra desse evento? Ah, lógico que eu lembro desse voo, esse aí ficou, indelével na minha memória, né, era um voo, se não me engano, Guarulhos-Porto Alegre, de manhã, e, tinha um, não tinha previsão, assim, de mau tempo, tava, aquela, não tava assim, 100%, não tava Cavoc, né, e na descida, né, olhando no radar, havia uns núcleos, a gente desviava daqui, desviava dali, né, e mais ou menos sobre Caxias do Sul, ali, se fechou, isso acontece, às vezes, os CBs, eles tão ali, aqueles núcleos, e de repente se fecha, e a gente tava ali no meio, não tinha pra onde desviar mais, a gente já tinha feito uns desvios, e a gente entrou na pauleira, foi coisa feia, eu tava de Nen, né, eu tava sentado na direita, eu já tinha feito o curso, no avião para comandante, mas estava aguardando a vaga, vamos dizer assim, pra ser promovido, então tava ali, né, com bastante experiência, o comandante comigo, bastante experiência também, e a gente foi pego de surpresa, o, não vou culpar o radar, assim, mas, pode ter sido também um radar meio, Steve Wonder, assim, e o Félix tava à casa, e ainda bem que ele filmou, porque ninguém ia acreditar, né, o piloto automático caiu três vezes, e eu não conseguia recolocar ele, de tanto que balançava ali, e a, o barulho era como se estivesse jogando pedra em cima no telhado de zinco, assim, aquele pá, era pedrada, pedrada direto, e, e, parecia que o avião ia se desmanchar, mas o, e aí, isso me faz pensar como, naquela época, né, como o avião era forte também, né, e, a gente, não, não, não quebrou o parabrisa, óbvio que não quebrou, né, eu não lembro se, eu acho que o Radome se foi, ele descascou um pouco só, mas eu não lembro de ter, ter tido nada que fosse, ó, tipo, realmente, né, passamos por um CV que estragou o avião, mas, a minha sensação, assim, de ter vivenciado essa experiência, me fez pensar, imagina qual que é a paulada quando entra num desses que realmente racha o parabrisa, imagina só, ou que estraga o Radome, aquele que quebra o nariz mesmo, aí, né, como é que é? Então, eu acredito que, tá, o barulho foi, assim, bastante preocupante, né, quase assustador. A gente estava em baixa velocidade já também, né, a gente era em baixa, baixa, baixa velocidade e talvez, tenha sido com as pedras menores, né, mas o que tinha muito mais forte era a turbulência, então, isso que talvez tenha assustado muita turbulência, o avião pulava, né, e o barulho do granizo, né, mas, depois eu fiz a inspeção na aeronave, né, o Radome, tinha algum descascado, mas talvez fosse coisa antiga, não, na pintura, né, mas não danificou nada, graças a Deus, a gente saiu ileso dessa aventura, né. É verdade. Então, a Webjet subitamente foi fechada, né, e 850, digamos assim, funcionários do voo, né, pilotos, co-pilotos, 850 triplantes, não, então, era pilotos, co-pilotos, comissários e manutenção, todos foram pra rua, foi aproveitado apenas o pessoal de aeroporto, esses foram todos aproveitados, quase todos, eu acho, aproveitados. Então, eu fiquei em queda livre, a gente ficou em queda livre aí, durante um bom tempo, né, e eu me lembro até, meu último voo foi, primeiro foi Guarulhos-Recife, com pernoite, e depois Recife-Guarulhos. Eu preocupado, sabe, muito ruim a gente voar assim, sabe, sabendo que a empresa ia fechar, e pôs em Recife, à noite, tenso, é uma combinação muito ruim, sabe, pra acabar num acidente, talvez, né, você voar preocupado com a demissão, sabe. É um fator bem, que potencializa bastante, algum incidente, não um acidente, mas algum incidente, alguma coisa, não prestar atenção, de fato, é. É, leva o piloto à distração, é inevitável, né, aí depois, quando eu pusei em Guarulhos, me lembro que a gente encostou no pátio lá, o pátio Golf, e ainda eu falei pro copiloto, é, eu não sei quando vou voar um Boeing de novo, é assim, desolador, aí, tá, aí fiquei em queda livre, e aí o que me salvou do desemprego foi o meu histórico, né, minha licença de helicóptero, né, que daí eu fui voar, fui voar helicóptero nas plataformas de petróleo, nove meses depois, fiquei nove meses em queda livre, e, que, pra mim, como piloto de helicóptero, foi também muito interessante, muito gratificante, porque eu operei em plataformas, né, que eu não tinha feito isso na minha vida ainda, e, era aquela, ansiedade no início, pra fazer o meu pouso na plataforma, né, como será, né, e tal, fiz no simulador, mas não é a mesma coisa, e, foi bem interessante, bem bacana, os instrutores lá, na, lá em Macaé, né, a maioria, tinha sido meu aluno, porque, eu não falei até agora, mas, na época que eu tava no 2-7, eu morava, era a base Guarulhos, eu dava instrução de helicóptero, no Campo de Marte, de Robson 22, então, eu, nas folgas, eu me divertia, me divertia carregando pedra, né, eu, 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 eu dava instrução de Robson 22, e, eu sobrevivi, né, Robson 22, 1.300 horas. É, eu sobrevivi, a Robson 22. É, e, foi, foi uma experiência também, bem interessante, né, a instrução de voo de helicóptero, e aí, aí, então, nesse momento, a, a operação em plataforma, pousar em navio, é, é, é bastante complexo, sabe, é uma operação bastante complexa, então, eu, de novo, acho que eu fui sortudo, né, consegui fazer essa façanha, e voar helicóptero nas plataformas, mas, o negócio do petróleo começou a declinar, e aí, eu vi já, colegas que tinham entrado depois de mim, mais novos, sendo demitidos, e eu disse, ó, vai chegar em mim também, e aí, estava voando, está voando, lá na China, ainda, né, o meu grande amigo, o João Juliane, e ele, perguntou se eu não queria trabalhar lá em, lá em Wuhan, né, e voar o 737-800-UNG, e disse, vamos embora, e a hora é essa, aí, preparei toda a papelada, exigida, ele me deu as dicas, do que era pedido no simulador, e era bem, assim, bem, ah, claro, assim, né, era VOR, era um ILS, uma pano de, é uma coisa bem clássica, vamos dizer assim, e feijão com arroz, vamos dizer assim, da linha E. É, eles gostavam de acumular panes, mas na avaliação, e a avaliação era duas horas, era uma avaliação grande, sabe, então, era um cheque mesmo, que, e quando eles, quando, ali eles viam se o cara, é, sabia voar ou não, e aí, eu, aqui em Natal, eu, tive a ajuda, do comandante Adairto, que tem um simulador de 737, na residência dele, ele não é piloto, ele é técnico em eletrônica, ele se aposentou da Força Aérea, como sub-oficial, né, é, assim como eu, doente por avião, né, e ele montou um 737, ele é técnico de eletrônica, então, é a área dele, ele é experto em computador, ele montou lá, e lá, eu, com o cenário que era cobrado no simulador, eu treinei lá, e, depois fiz umas horas em São Paulo também, mais umas, umas horinhas, pra, fazer o cheque lá, né, e quando eu fui fazer, quase dei risada, o cenário era o mesmo, e, não vou dizer que foi fácil, mas facilitou bastante, ter treinado, viu, eu recomendo, quem for voar fora, invista num treinamento, que é o melhor dinheiro aplicado, sabe, dá uma treinada antes, vê com quem tá lá, pede um ajuda, o que que eles cobram, o que que eles, tal, porque se for de anjo lá, tem grande chance de se dar mal, pegar de surpresa. não dá pra, não dá pra, não dá pra chegar assim, ah, vamos ver qual é a bola que vai sair, e se for jogando, né, e isso é uma coisa legal que acontece, né, que o Mauro tá contando aí, pra nós todos, né, e acontece em todos os lugares, sempre quando tem um amigo, ou um colega, você pode, você pode e deve, né, contar com as informações que aquela pessoa tem, pra poder se preparar, e muito antes também, pra poder fazer a decisão de ir pra fora, né, Mauro, porque por mais que seja, no final das contas, a sua opinião, o que importa, a sua, você que vai decidir, porque cada pessoa enxerga na sua ótica, né, e alguns prós vão ser os contras da outra pessoa, mas, é, é muito importante, e, isso é uma coisa legal, né, que acontece na comunidade dos aviadores, quando se trata, de você obter as informações, pra poder ir, pra, pra uma outra empresa, né, então, isso é uma coisa que ia ficar acontecendo muito, né, é, bom, aí eu passei, né, e, nessa época, aí eu pedi demissão do helicóptero, e fui pra China, havia opção, estamos falando de que ano, só, Mauro, só pra gente entender a linha do tempo, a linha do tempo, nós estamos em final de 2014, o ano da Copa, da Patidica, aham, é, e, você tinha um diferente desde então, né, é, e, pois é, e, bom, com tudo, assim, bem organizado, e bem planejado, né, ajuda bastante, então, daí eu, eu fui pra lá, não levei a família, porque, tava complicado lá, lá em Wuhan, é, 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 meio difícil, aliás, qualquer país, que você for que não é o seu, né, tem uma fase de adaptação, e ela pode ser longa, pode gerar sacrifícios, né, a gente tem o nosso brinquedinho, que é o nosso avião e tal, pra gente é moleza. Chega em casa e tal. Mas... Oi? Perdão de cortar, né? Acho que essa é uma das primeiras coisas que a pessoa talvez, principalmente, que está nos ouvindo agora tem interesse em ouvir o teu depoimento sobre isso. Sobre essa questão de relocar mesmo a... Primeiro, você mesmo fazer essa decisão de relocar-se pra Ásia mais especificamente para a China e levar a sua família também. Porque a gente... Ah, ouve, né? Mas acho que aqui eles querem ouvir de ti. O que tu acha sobre isso? Exatamente. Então, por isso que é legal explorar isso aí. Bom, a questão de levar família é muito pessoal. Depende de vários fatores, depende do tipo de contrato que o piloto tem ou que ele pode escolher, né? A cidade, a cultura, tudo isso influencia. Eu optei por não levar a família e ficar no commuting. Ou seja, eu tinha um bloco de dias de trabalho e um bloco de dias de folga. A empresa ajudava na passagem, né? praticamente 80%, 90% da passagem, o auxílio da empresa cobria. Lá ela me dava moradia de graça, assim, tinha um auxílio também. E eu poderia levar a minha família, mas o sacrifício seria muito grande. E isso se comprovou depois, quando eu tive que deixar o Han, né? Lá em Taipei, eu também poderia ter levado a família naquela primeira vez. Houve uma tentativa, mas, infelizmente, também não deu muito certo, porque o choque cultural era muito grande. Então, como eu vinha falando, para a gente, piloto, a gente tem o nosso brinquedinho, a gente sai para voar, exerce a profissão, volta para casa, tem a família. É, mundo perfeito. Mas, para a família, é diferente quando ela, principalmente se a família ficar sozinha, não tiver outros brasileiros, ou outros amigos mesmo, estrangeiros, né? Tiver dificuldade de colocar o filho em escola, às vezes a escola não é adequada, ou às vezes é bem adequada, mas é muito cara. Bom, cada um, né? Eu sempre aconselho levar a família junto, apesar de que eu optei por não levar, porque achei que seria, digamos assim, o melhor custo-benefício. Então, só eu me sacrificava. E aí vinha, e aí vinha, e eu não me arrependo disso, sabe? Mas, se tiver condições, é melhor a família ficar junto. E entrar para a trincheira, né? Porque não é fácil, sabe? Mesmo morando em lugares bem desenvolvidos e tudo, leva um tempo para adaptação. O povo que se adapta, beleza. E outro fator que tem que ser levado em conta é que, diferentemente do que você trabalhar em qualquer país das Américas, né? Europa, depois de um tempo, você vira cidadão, você consegue permanecer lá, mesmo depois deixando o emprego, ou sendo demitido, ou deixando. Mas alguns países, como é no Oriente Médio, como é na Ásia, não, isso é impossível. Na China, mesmo o cidadão ou cidadã casando com uma mulher ou homem local, ele tem que sempre tirar o visto, e esse visto pode ser negado, mesmo casado, né? Diferentemente daqui do Brasil e tal. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em conta quando se vai morar no exterior, quando vai trabalhar. Mas, de novo, eu recomendo sempre a família, sempre que possível, ficar juntas, né? Mas, em alguns lugares, isso não é possível. Não é possível. Alguns países são muito... A cultura é muito diferente. É o jeito deles. Mas, para a gente, é complicado. Então, essa é uma questão muito importante para se pensar. Não só para pilotos, para qualquer profissão que vá trabalhar fora do Brasil. Como você comentou... Eu estou fazendo as contas aqui. Se for somar, você ficou praticamente 12 anos na China. Foram seis na primeira e seis agora na segunda, na segunda vez? Na segunda vez, seriam seis, né? Dois contratos de três anos. Na primeira, foram três contratos de dois anos. E agora foram dois contratos de três anos. Só que o último ano, devido à pandemia, eu passei aqui no Brasil, né? Eles me pagavam... Vamos falar sobre a pandemia também, que acho que vai ser... Eu estou bem curioso para saber como que foi. Mas, antes, você comentou bastante da questão de família. Acho que é uma das coisas que mais pesa, né? Vamos colocar assim, para o cara decidir voar fora. E como que é agora dentro da cabine, para você, ainda mais voando com uma cultura muito oposta à nossa, né? Que a gente sabe que é bem diferente. Como que era esse relacionamento, a questão com a hierarquia, padronização, etc. Todas as coisas que envolvem o voo. Eu só posso falar das duas empresas que eu vejo. Foram bem distintas, né? O ambiente bem distinto. Na Iva Air, foi uma empresa concebida, né? Ela foi feita por estrangeiros. Então, ela seguia um estándar, assim, mais ou menos internacional. Da aviação internacional. Quando eu entrei lá, 60% dos pilotos eram estrangeiros. Na empresa, só se falava inglês. Todos tinham um bom nível de inglês. E, claro, a gente era bastante respeitado, os copilotos, todos. Como se fosse um nível só, né? Já na empresa que eu trabalhei na China, e diferente de outras, talvez, lá da China, né? Era uma empresa chinesa estatal, né? Apesar de que lá em Wuhan havia a Wuhan Airlines, mas essa empresa incorporou a Wuhan Airlines. Então, seguiu os padrões. É uma empresa gigante. Era a terceira empresa da China com mais de 600 aviões. Então, funcionava muito bem, tudo moderno. Centro de treinamento, assim, gigantesco. De tu entrar no centro de treinamento, ter, por lá, 15, 20 simuladores, sabe? Uma coisa, assim, que inimaginável, né? E a qualidade de treinamento muito boa e tudo, moderna, né? Mas, no dia a dia, a gente, às vezes, sofria um pouco com o choque cultural. Então, mas não... É porque é a cultura deles. Então, eu penso assim, eu tenho que me adaptar a essa cultura. Eu não fui lá para ensinar nada. Eu fui lá para trabalhar e ganhar meu dinheiro. Não quero mudar nada. Então, eu resolvi me adaptar a esse sistema, né? É coisa, assim, do dia a dia, né? Por exemplo, prioritariamente, na cabine se falava o mandarim, né? O idioma local. Porque a pessoa lá do despacho operacional não falava inglês ou falava muito mal o inglês. O mecânico ali embaixo, um ou outro, aí já nos últimos dias começaram, assim, gostavam de falar inglês, né? Mas a maioria era em chinês. A chefe de equipe chegava na cabine e já falava direto com o copiloto. Ela se sentia mais à vontade em falar, né? Mandarim, no chinês, do que tentar me explicar uma coisa em inglês, no inglês, assim, talvez um pouco limitado, né? Para essa situação. Ela sabia falar inglês, mas, de repente, a situação era meio complexa. Então, para se fazer entender, ela falava com o copiloto e todos os copilotos falavam inglês. Então, ele trazia, se necessário, ele trazia o problema para mim. Se não, ele já resolvia. No início, eu ficava um pouco chateado, né? Pô, mas eu não sou o comandante dessa aeronave. Depois, um amigo falou, rapaz, quanto menos tu souber, melhor. Então, porque você não vai poder resolver. E deixa eles cuidarem do problema e você não se envolve, não vai ter que responder por esse problema. Então, realmente, quando a coisa era de interesse do comandante, eles me falavam. Aconteceu várias vezes, né? Então, isso é uma coisa da cultura, você se acostumar com isso, né? É um pouco difícil para alguns, né? Você tem que deixar o ego um pouco de lado, né? E deixa o barco andar, deixa andar. E, quando a coisa complicar, aí você vê e intervém, né? De vez em quando rolam as calças arriadas, mas, porque alguns copilotos, alguns, né? Talvez não gostem de estrangeiros, né? Há uma possibilidade, né? Então, eles podem omitir algumas coisas que até seriam importantes na sua tomada de decisão. E você fica sem todos os elementos. Então, entra a parte do CRM aí, né? Mas não é o mais comum, pelo que você falou. Geralmente, se você vai... No overall, assim, dá tudo certo no voo. É, eu tinha alguns copilotos lá, que a gente já apontava, né? Que eram excelentes aviadores, excelentes camaradas ali de cabine, né? De ficar um ambiente bem amistoso, né? Friendly. Então, esses voos eram um passeio, né? Eu falava com os caras, pô, voar contigo é dinheiro fácil, né? É um passeio. Mas havia outros já, que a gente já também identificava, né? Depois de tanto tempo, que você tinha que redobrar a tensão. Ou por a deficiência na comunicação, né? E pra eles também, pensa bem, é difícil, né? O cara voa com tripulação chinesa, tá ali à vontade. Aí vai voar com estrangeiro, putz, vai ter que falar inglês, ler o checklist inglês, que não tá acostumado, falar com controle inglês. E, de repente, alguns não gostam, né? Ou não... Eles têm isso, né? Eles fazem fone em chinês também, né? Quando a tripulação é chinesa, eles fazem, né? Fazem a fone em chinês, e lá, quando o bicho pegava mesmo, eu falava pra ele, fala em chinês com o controlador aí, pode falar, só me diz o que que tá rolando. Porque... Pau, pau, pau! Porque resolvia, né? Se ele falasse em chinês lá, ele ia resolver o problema. O cara não era burro. Ele só... Mauro, o que que tu sabe falar de chinês aí? Número? Ah, é, os números, até 10 eu falava, e alguma palavra... Porque esse aqui mais compete, né? O número do voo, né? Toda hora era, né? É, eu já mandava... Mandava fechar a porta, pedia água quente, cachoei, porque eu fazia o café... Não, aí, mas tinha... Mas tinha uma história engraçada, porque eu tomava muito chá, né? Aí a comissária vinha me perguntar o que que eu queria. Aí eu falava lá, Liu Cha, que é chá verde, né? Mas ela não entendia. Liu Cha, né? Aí grinti, ela... Ah, Liu Cha! Foi isso que eu falei! O problema é a entonação. Aí você fez a entonação um pouquinho errada, já não entende nada. Então, eu não consegui... Eu não desisti, mas eu fiquei muito desanimado em aprender o mandarim, sabe? É uma língua difícil, né? Mas dá pra aprender com dedicação, né? Dá pra aprender. E também... Burro velho é difícil de aprender o idioma, sabe? O que eu aprendi, eu aprendi jovem. Mas também, você foi parar lá na China, né? Se tivesse ido... Vamos dizer, se fosse... Se fosse pra aprender inglês, seria mais fácil, né? Mas agora também, o chinês até é novo. Não, é difícil. É louco. Não, e há um problema lá na China que cada província eles falam um pouco diferente, né? De não se entenderem. Sim. De não se entenderem. Aí há unificação no mandarim, mas o... O cara de Xangai fala o shanghaianês, né? O lá de... Shenzhen fala o cantonês, né? O de Hong Kong já fala diferente. Não pense que todo mundo fala inglês em Hong Kong, não. O local fala a língua local lá. Então, eles não se entendem. Como é que é? Isso me desanimou a aprender. Leva um tempo pra aprender uma palavra quando vou gastar o meu mandarim. Ninguém entende. tipo... E a questão do contrato ali, Mauro, esclarece um pouco pra gente. Porque muita gente sabe a questão de você... Ah, você assinou com uma empresa no Brasil, você faz o que a gente chama de carreira com aquela empresa, né? A linha aérea de carreira e tal, que se falava muito antigamente. Mas a gente sabe que lá na Ásia, especialmente, é... Aquela parte, né? A da Ásia, bem pro leste, se fala muito em contrato e em broker. Conta pra gente um pouco o que é isso, como é que funciona e tal. É, o broker, ele é o agente, né? Então, muitas empresas só contratam através dessas agências, que às vezes são várias. Às vezes tem mais de uma pra mesma empresa. E aí o piloto tem que dar sorte. Eu acho que ele tem que pesquisar com os amigos quais são as agências mais confiáveis. Porque algumas são bem, assim, interesseiras, vamos dizer, né? Ou seja, ela oferece para o piloto o emprego que às vezes é mais conveniente pra agência do que para o piloto. E uma vez que o piloto assina um compromisso, né? Uma carta de compromisso com esse broker, com essa agência, principalmente na China, ele fica amarrado a essa agência. É como um jogador de futebol com o seu empresário, né? Então, ele não pode ir pra outra. Se ele for, vai dar um nó, rapaz, porque o CAC ele prestigia, ele concorda com esse tipo de negócio, né? E é muito dinheiro envolvido, né? Entre essas agências, entre as empresas, coisas que a gente não tem conhecimento. Eu não tenho, pelo menos, né? Então, escolher uma boa agência que te permita sair dela, principalmente, senão tu vira escravo dela na China, né? Uma que permita você sair, que te dê a carta de liberação se você precisar. Tem que pesquisar isso, né? E eu, pra entrar lá na empresa que eu entrei, quem facilitou tudo pra mim, foi o facilitador, foi o meu amigo, o João Juliane, mas a empresa tinha a prática de fazer a contratação, o primeiro passo via agência, então me indicou, a própria empresa me indicou a agência, eu entrei pela agência. Então, todo o screening eu estava sob a orientação, dessa agência, desse broker. E no final, aprovado, eu assinei direto com a empresa, eu não assinei com o broker, eu fiquei livre do agente, eu assinei com a empresa. Isso é raro acontecer, normalmente, o cara assina com o broker, o broker que faz os pagamentos, inclusive, ele recebe da empresa e paga os pilotos. No meu caso, não, foi tudo direto com a empresa, eu nunca mais ouvi falar do meu broker. Então, há diferenças, assim, então isso aí você tocou num assunto bem importante para quem vai voar fora, já algumas empresas fazem direto, eu acho que no Oriente Médio a maioria, a maioria faz direto. É, é igual no Brasil, você se cadastra através do site e o processo é todo interno da empresa, ou a empresa vai fazer um processo seletivo nas cidades, nos hubs principais, por exemplo, da América do Sul ou da América do Norte, ou você vai se deslocar até a sede da empresa para fazer, fazer o processo da empresa. Eu percebi que as empresas do Oriente Médio elas contratam uma empresa para fazer toda a seleção e entrega o candidato aprovado, segundo o perfil, os parâmetros, entrega para a empresa, mais ou menos isso, porque eu fiz para duas empresas do Oriente Médio e foi do mesmo sistema, foi uma empresa empresa, empresa que fazia. Você não chega a fazer, não se chama um broker, é só uma empresa que está fazendo o processo seletivo. Mas no Brasil hoje está assim também, você faz o processo seletivo, está sendo feito por empresas especializadas em seleção de pessoal, não só para pilotos, mas está sendo feito no Brasil assim também, em algumas empresas. Mas o interessante na Ásia é ficar atento ao tipo de agente, o tipo de agência para não entrar em uma furada, como alguns já entraram, sabe? deu muito aborrecimento para poder se desvencilhar da agência e alguns não conseguiram, espero que abandonar a agência. Então a gente falou um pouco das dificuldades, algumas dificuldades e peculiaridades iniciais, que é essa questão da distância, do deslocamento, mas também a possibilidade de você fazer, com o Mildi, e depois sobre a questão cultural e como isso reflete também na cabine. mas conta para nós aí, Mauro, alguma outra, sei lá, alguns outros detalhes da operação na Ásia, fazer um voo ali em Hong Kong com pista contaminada com água, pista encharcada mesmo, e um entiro e depois você vai fazer um voo lá para o oeste, a área remota da China e vai fazer uma operação de cold weather lá, e a área montanhosa lá, são aqueles aeroportos que tem lá perto do Himalaia, então conta para nós mais um pouquinho o que tu viu de interessante que tu não via no Brasil. Bom, essa operação em aeroportos elevados, lá na empresa que eu trabalhei, eles não colocavam, não escalavam os estrangeiros para essas operações, graças a Deus, mas, porque volta e meia dava um incidente lá, porque realmente é uma operação que exige cuidados, tem operação especial, é tipo operar no Santos Dumont, tipo operar em La Paz, que é a altitude, todos os aeroportos, o Santos Dumont apesar de ser nível do mar é uma pista curta, estando molhada também tem lá as grandes restrições e tudo mais. Então, a gente operava mais em aeroportos mais baixos, digamos assim, e aeroportos maiores, então, não era uma operação de, digamos assim, de grande dificuldade, porém, o jeito que a aviação é tocada na China é muito diferente daqui, lá o controlador te controla, dificilmente ele te facilita, aqui o controlador te facilita, quero subir, ele vai dar um jeito de te ajudar, lá ele te controla, tu entra no tubo e naquele tubo tu vai, inclusive, ele manda tu descer, dificilmente tu pede pra descer, pouquíssimas vezes eu pedi pra descer porque ele já manda pra descer, e assim, muito antes, porque é todo um controle, é muito tráfego aéreo, você pode interferir na outra área, e tanto é que quando tem um CB, tem um CBzão assim, grande, numa aerovia, fecha a aerovia e ninguém decola, dá atraso, apesar de que outras aerovias estão, né, a menos... Tem muito atraso lá, né? Tem, melhorou muito, mas assim, no início era atraso de quatro horas, com passageiro a bordo, você pedia pra acionar, não tinha previsão, e eles só avisam no momento que você pede pra acionar, aí dizem, ó, não tem previsão, as coisas são diferentes. E operação em neve, né, com neve, essas coisas, no inverno, eventualmente, sim, mas só seguir os procedimentos, não tem muito o que inventar, não é uma operação de bicho de sete cabeças, não. É. Eu tava querendo lembrar de Gorunti, ou Gorunti, Ah, eu cheguei a operar em Urunti, pela Xangai Cargo, né, mas eu não peguei o Inverno Bravo lá, porque naquela época, nem de icing tinha, então cancelava os voos mesmo. É, aí eu falei, a infraestrutura é péssima, assim, tem alguns lugares lá que eles falassem, se precisar alternar, pensa em chamar uma comissária aí pra falar, pra falar a língua local, não sei, nem arriscar qualquer, mas tem, eu já ouvi falar em alguns daqueles aeroportos, não sei se em Urunti é o caso, mas se você tiver um fogo a bordo, tiver que realmente pousar em um lugar desses lá, talvez tenha lugar que não fale nem inglês. É, por acaso, pode ter sim, nos aeroportos, por isso que os aeroportos só operavam chinês, a gente não operava porque tinha essa deficiência de comunicação, ou então era uma base aérea que recebia avião civil, eu vi uma história lá que tinha um aeroporto que eles mandavam os passageiros baixar a cortininha das janelas pra não ver os aviões na base aérea, isso é real. Nossa. É engraçado. É a base secreta. Rotante já foi, não? Não. Eu tava olhando aqui, isso é esses aeroportos lá, bem no oeste mesmo, em cima do Himalaia, perto da região da Caxunilha lá. É, a gente pegava assim muito o mau tempo tanto do verão, como às vezes no inverno, que precisava fazer desvios e tal. Eventualmente eu alternei lá também por mau tempo, porque até o controlador fica desconfortável, né? Porque se tem muita chuva na final, ele prefere que você alterne, né? E o furacão? É aqui que a gente vai até o... Furacão, eu lá na China, o furacão só me afetou assim pra beneficiar, né? Cancelou o voo e eu fiquei mais 24 horas, digamos, lá em Nagoya, no Japão, né? Podemos passear e tal. Coisa que... Mas em Taiwan, de vez em quando tinha terremoto e tinha furacão, né? E eu decolei uma vez de MD-11, mas chovia muito, mas era no olho do furacão. Então, você decolou, aí vai desviando dos núcleos de CB, né? É uma CBzada, mas dá pra desviar, né? Então, o furacão, ele é perigoso no chão, né? Perigoso no chão. Sai destruindo tudo, daí tem que parar, né? Legal. O João, o João... O João parou de falar, João? Não, eu tô ouvindo, só não tem nem o que falar. O bicho voa com um furacão, cara. MD-11... Não, ele falou bem que se decolei do olho do furacão, e... É aquela coisa, no looping tá calmo, né? É. Um evento calmo, muita chuva, mas vento calmo, né? Eu tenho até gravado uma decolagem, assim, do furacão. A gravação tá meio baixa qualidade, né? Que naquela época não tinha recurso. Mas é bem interessante, sabe? Depois do radar coalhado de CD, né? Coisa mais linda. Vamos falar das pandemias, então, porque tu é um colecionador de pandemias, né, Mauro? É, eu sou colecionador, doutor em pandemia, vamos dizer assim, né? Em 2003, que eu tava lá em Taipei, aconteceu a SARS, né? E é uma síndrome respiratória que veio da China, do sul da China, aliás, do cantão. E os de Taiwan acusam os chineses que eles esconderam a informação, demoraram pra falar, e quando falaram, já era o estouro da boiada, né? Já tava contaminando gente no mundo inteiro, né? Contaminou até poucos em relação a de agora. Mas era o mesmo vírus, o vírus corona, e lá em Taipei, pô, foi bem assustador. A gente voava de máscara, o aeroporto ficou vazio, vazio, a gente não voava nada, o salário caiu, fecharam escolas, fecharam hospitais. Acho que teve alguns hospitais que eles fecharam mesmo, lockdown no hospital. Quem tava dentro não saía, ficou preso, e quem tava fora não entrava. e ali morreram pessoas, inclusive do corpo médico, do corpo hospitalar, digamos assim. Mas foi a maneira de conter o avanço do vírus, pelo isolamento. E, bom, aí várias histórias, né? O pessoal ficou em casa, eu mesmo voando com pilotos, ele me dizia, olha, lá em casa só eu que saio, vou pro supermercado, compro e tal, eu volto. Alguns negócios prosperaram, né? Aluguel de fita naquela época prosperou pra caramba, fita de vídeo, né? Pra filme. Máscara, luvas... Eu vou falar o que... Delivery. Delivery também, incrementou bastante e tal. Mas, assim, foi mais ou menos rápido, né? Acho que não durou seis meses aquele negócio. Seis, sete, oito meses. Mas foi desastroso pra gente, piloto, né? Porque a gente não voava nada, o salário caiu muito. Foi bem ruim. E a gente tinha que se cuidar. Eu não saía do meu apartamentinho lá, eu ficava, eu entupi de comida e coisa, e ficava lá, a gente nas folgas se reunia, todo mundo, a gente morava no mesmo prédio, então, eu evitava de sair. Evitava mesmo, tinha medo, tinha medo de sair. Pegasse o negócio daquele, o que podia acontecer, né? E a segunda pandemia foi agora em Wuhan, né? eu estava lá, no epicentro do, onde eclodiu esse vírus, mardito, e era inverno, né? E em janeiro falava-se de um vírus, ano passado, tá, um vírus, tem virose no inverno, né? Daqui a pouco começou a ficar mais forte, e aí eu falei, a empresa já pedindo pra gente usar máscara, e comentei com o copiloto, vem cá, a gente está usando máscara, mas na cidade parece que não está acontecendo nada, né? Está todo mundo normal lá, como é que é isso? Ah, não sei, o governo disse que está tudo controlado e tal, não tem perigo, tá bom. Aí, de noite, o governo anunciou que era pra todo mundo usar máscara, que aquilo se transmitia de pessoa pra pessoa, não sei o que lá. No outro dia, já estava faltando máscara nas farmácias, e até compras pela internet, né? Aí, eu já vi que a coisa estava ficando séria, aí falaram que iam fechar a cidade, e eu desduvido, uma cidade do tamanho de São Paulo, não tem como parar essa cidade, cidade é uma locomotiva, não tem como. No outro dia, a cidade estava parada, 10 da manhã... São Paulo parada, praticamente. Parada, fantasma, imagina, sem ninguém na rua, sem um carro na rua, da noite pro dia. É uma coisa interessante, da China, que é isso, que qualquer cidade que a gente não conhece, ela é do tamanho de São Paulo, basicamente. Então, a gente conhece o basicão ali, Xangai, Guangzhou, Beijing, e aí tu vai ver, todas as outras também são gigantes, né? Cidades são enormes. É, uma cidadezinha, 105 milhões, é cidade pequena lá, cidade média, 5 milhões, tal. É, e bom, enfim, e aí começou, né, o negócio da, da pandemia. Então, foi a segunda, eles não acreditam, eu de novo, vivendo no meio dessas coisas, né, e o meu último voo, né, foi no dia do lockdown, dia 23, é, dia 23 de janeiro, 2020, eu fiz o voo, é, Wuhan, Pequim, Pequim, Wuhan, e a tarde teria outro desse, né, não, só uma ida, eu ia dormir em Pequim, e do dia seguinte já tinha um cancelado, achei estranho, né, e aí quando eu fui dormir pra esse voo, me deu uma pulga atrás da orelha, disse, rapaz, esse negócio, eu acho que é verdade, eu acho que vão fechar a cidade, mas, de todo caso, vou levar uma mala pra uma semana, e se precisar ir pro Brasil, já tá aqui meu passaporte, já tá tudo, que eu tinha lá três kits, né, o kit pânico, que eu já uso há muito tempo, vou abrir um parênteses aqui pra falar dos kits, né, do kit pânico, vai ter que contar aqui o que tem em cada kit, a mochila e a mala, pequena, né, então, bom, depois eu continuo, o JV, o JV, só tem um kit que tem um engolgo ali, isso é bom, né, mas, mas, então, é, deixa eu terminar da viagem, eu conto dos kits aí, né, bom, aí eu, de noite, eu já tava cansado, eu vou acordar uma hora antes pra refazer a minha mala, né, aí refiz a minha mala pra uma semana, que eu achei que eu ia ficar, não ia voltar pra Wuhan, porque eles anunciaram que, a partir de duas da tarde, duas da tarde, não, a partir, é, a partir das dez da manhã, não ia ter trem, não ia ter ônibus, não ia ter nada, tudo cancelado, tá, só táxi, a partir das duas da tarde, nenhum avião decolaria de Wuhan, poderia pousar, só não poderia decolar, aí, eu fui pro voo, decolava dez da manhã, né, duas horas pra ir até, até, Pequim, a minha tripulação me olhou com aquela mala, disse, ah, não sei se eu vou voltar, ele sabe que você tem razão, mas desde já era tarde, né, e aí fomos pra, Pequim, chegou em Pequim, e disse, ah, tomara que cancele esse voo, porque, eu fico aqui em Pequim, mais cegado, longe lá do vírus, longe de tudo, né, pois mantiveram o voo, fizemos com três passageiros, um Boeing, três passageiros, 57, cabe 180, com três, é, é, mas eu entendi, é porque o avião tinha que ser reposicionado na base, toda a tripulação é de Wuhan, e tal, pá, 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 bom, eu pusei em Wuhan, já sabendo que ia ficar preso no pântano, né, porque não ia conseguir mais sair, e dito e feito, né, daí fui pra casa, e foi a, a saga da pandemia. Daí, essa saga também, é, eu tô curioso pra saber, que honestamente, foi o resgate, né, e, então, assim, a, a, a saga é dividida, em, em, Ah, e tem os kits também, é, a preparação, a, a quarentena voluntária lá, né, quinze dias, e no, e no final, o resgate, né, mas abrindo um parênteses agora para os kits, né, o kit pânico, esse kit pânico, eu carrego já há mais tempo, né, que é uma, necessaire, e dentro vai, tudo que eu preciso, menos roupa, né, passaporte, é, passaporte, cartões de crédito, algum, algum dinheiro local, e algum, algum dólar, ou euro, né, alguma, alguma quantiazinha pequena, cartões de crédito para se precisar comprar alguma coisa, né, e outras coisas que eu achar necessário, inclusive, se a pessoa tomar algum medicamento regular, bota ali, e leva contigo, sempre, sempre, viagem de extra, de passageiro, tá ali comigo, o kit pânico, se tiver que fazer uma evacuação, bota embaixo do braço, e sai correndo, né, não precisa pegar mochila, pegar nada, o kit 2, que seria, tipo, dar tempo de sair correndo, é um incêndio, é, é, é um terremoto, mas que dê para sair correndo, alguma coisa, é uma mochila, bota nas costas e sai correndo, aí, dentro da mochila vai o kit pânico, e na mochila vai uma muda de roupa, vai um tênis, vai, ó, um computador, se for o caso, alguma coisa assim, né, e o 3 é a mala, a mala pequena, que, tipo, tipo bagagem de mão, né, uma mala que dê para carregar, e que ainda assim, eu possa andar rápido, né, então, essas 3, 3 tipos de kit, que eu sempre tive em mente, mesmo indo em hotel, essas coisas, porque, ninguém pensa, né, um dia eu participei de um treinamento de incêndio, tive que sair correndo, eu peguei a briefcase, joguei tudo dentro da briefcase, e saí com a brief, pronto. Eu tive uma também, nos aeroportos da Ásia, eu acho que eu tive, e eles, eles querem que todo mundo desça, né, mesmo se for, sendo drill ou não sendo drill, né, eles querem que desça. É, exatamente. E quando a gente faz o ground school, nessas empresas que voam para esses lugares que tem terremoto, especialmente o Japão, né, acho que o TOC tem 3 placas titânicas, eu acho que assim, o TOC, a conexão delas, eles encorajam que você sempre, tem muita gente que fala, que deixa o seu passaporte dentro do cofre, né, mas se for uma emergência, se for um terremoto, ou um fogo, fumaça no hotel, como é que vai abrir o terremoto, o cofre, né, é uma, tem gente que não discute isso, mas, eu sou, uma das coisas, se tu tiver esse kit organizado, você já pega ele na mão e já se manda. Eu tenho também, porque eu estou sempre com a mala pequena, agora, estou tentando voar sempre mais reduzido, e a minha mala, ela é separada assim, a parte do, tipo, o carregador de celular, e todos os meus documentos de voo, eles ficam numa, numa bolsinha, que por acaso é laranja, então assim, até ajuda para ver de noite, mas não era de propósito, mas ela é laranja. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que ter em mente, porque, pô, dá um negócio, você sai catando o passaporte na gaveta, o cartão de crédito no outro, não vai dar certo, né, então, você tem que ter isso aí, né, esse tipo de procedimento. e lá na Iva, no, o edifício lá, tinha 14 andares, o dormitório, eu morava no último andar, então, ou seja, desse terremoto, não ia dar tempo de descer, então eu tinha que me proteger, né, e tal, e, tinha sempre uma garrafa d'água, no criado mudo, né, porque, pelo menos, eu sobreviveria ali, dois, três dias, com aquela garrafa d'água, e teve um amigo que ainda deixava a imagem de Nossa Senhora, né, esse seria bom, mas brincadeira, a minha avó me deu uma, ouro na minha briefcase, sempre, aquela de pinha, assim, tem uma aí. Não, e tinha a imagem mesmo, de gesso, alguma coisa assim, ele deixava. a imagem? É a espátula, né? É a maior, né, legal. E, e o resgate, vamos falar do, o resgate e o saudado Mauro. Bom, primeiro, antes do resgate, a minha preparação, né, que eu acho que também é importante falar, lá em Wuhan, é, a gente não sabia o que ia acontecer, comigo morava, no mesmo prédio, um outro aviador brasileiro, na mesma empresa, éramos colegas, e, graças a Deus, porque deu aquele apoio moral, né, a gente fazia as refeições juntos, né, o almoço e a janta, né, cada dia um cozinhava, né, fazer o almoço, e a janta era, normalmente, o que sobrava do almoço, a gente já virava, né, fazia a transformação para a janta, e tal. E, então, a preparação foi, a preocupação com o abastecimento, né, a escassez, os supermercados, já demonstra, já mostravam sinais de desabastecimento, né, e, eu fui, eu tinha um supermercado perto, que eu conseguia carregar em duas sacolas e na mochila, todo dia, durante cinco dias eu fui carregando coisas, né, e eu me abasteci para 90 dias, ali, aí, começou a faltar gás, inverno, o gás, o mais importante aqui, do gás, é, a água quente, para o banho, e, né, essas coisas, e, eu consegui reabastecer o gás, com um amigo chinês lá, ele foi lá na companhia de gás e abasteceu para mim, que eu não sabia nem onde era, né, e, assim, foi a preocupação, um amigo até, me deu a dica, enche a banheira, você tem banheira? Tenho, enche a banheira de água, é um reservatório de água, caso haja corte de água, você tem ali, né, eu sou de Blumenau, 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 a cada vez que enche o rio, a gente faz exatamente isso que o Estás está dizendo, inclusive, passei a vida inteira, enchendo banheira, tá vendo? Mas depois a gente tomava banho na banheira, né, para não gastar água, é, aquela água, aquela água da banheira, eu trocava de dois, dois ou três, de três, três dias eu trocava, porque ficava uma água parada, né, e essa água fervida, servia para beber, ela servia para a higiene pessoal, assim, para as emergências, né, imagina você ficar sem água, né, e então, aí, ficamos ali, durante esse período, houve uma movimentação dos brasileiros em Wuhan, havia um grupo nas redes sociais, e, maioria, muitos deles estudantes, já estavam presos dentro das universidades, né, não deixavam sair, e alguns até passando necessidade financeira, ou devido ao frio, né, então, começamos a passar trabalho lá, e foi, foi reivindicado, né, junto aos canais competentes, uma missão de resgate, já que os outros países já estavam fazendo isso, né, muitos países fizeram, Estados Unidos, a Europa, num consórcio, né, levou alguns europeus, né, Inglaterra, Índia, aí, a Itália, Austrália, Japão, vários países, então, nos sentimos também, é, inclinados a pedir isso aí, porque não sabiam o que estava acontecendo, não é uma guerra biológica, né, era perigoso, eu já não saía na rua, porque eu não sabia como é que ia ser, várias fake news, assim, apavorando a gente, sabe, então, que o exército ia tomar conta de tudo lá, ia inclusive fornecer comida, que ninguém ia poder sair, ia ficar sitiado, umas coisas, assim, horríveis, né, e aí, essa missão foi bem arquitetada, foi muito bem coordenada, pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Defesa, a Presidência, então, foi algo, assim, fantástico, em tempo recorde, coisa de, nem uma semana, o avião estava pousado, o Embraer, 195, o aviãozinho macho, viu, o aviãozinho, pau para toda a obra, o cara, pô, chegou aqui, veio lá do outro, né, daqui até o outro lado do mundo, e, dois aviões, e nos trouxeram com segurança, e tudo, mas, os bastidores dessa missão, é que são interessantes, e eu vou contar num livro, que eu estou escrevendo, né, que ainda não tem nome, sobre a pandemia, né, eu já, eu ia dizer agora, era a minha pergunta final, sobre isso, Mauro, o Mauro já, já entregou o ouro do problema, porque, quem não sabe, o Mauro, salva a minha memória, em 2013, publicou um livro, é isso? Isso, isso, um livro, que se chama, Piloto, Espatriado, esse é o nome do livro, Piloto Espatriado, e, eu lembro que, todo mundo queria, né, ir atrás, tinha um grupo de Facebook, que ficou grande, né, porque, nessa época ali, 2013, 14, muita gente começou a se preparar, para ir voar fora, e aí, o Mauro tinha escrito um livro, e se tornou uma, uma referência nisso, né, de ser piloto, espátrio, e autor, então, a minha pergunta, justamente, ia ser essa aí, e agora, da tua experiência de Wuhan, vai ter um livro? Já está aí a resposta, vai ter? Vai ter, então, o livro, Piloto Espatriado, eu fiz uma produção independente, né, eu fiz uma tiragem relativamente baixa, porque eu tinha medo de não vender, né, ficar tudo encalhado em casa, mas, graças a Deus, deu sold out, vendeu tudo, e eu estou preparando uma nova fornada, que eu vou lançar junto com o livro, sobre a pandemia, e, além disso, eu já estava escrevendo, Piloto Espatriado 2, mas eu tive que parar, porque a pandemia ficou mais em evidência, e vai ser mais oportuno eu lançar agora um livro sobre a pandemia, né, sobre tudo que eu vivi, os bastidores da missão, foi algo fantástico, e até uma lição, assim, de como se preparar, de como ter a resiliência, né, de como superar uma dificuldade, assim, no outro lado do mundo, porque, cara, não foi fácil, né, e eu senti também a dificuldade de outras pessoas, que não são aviadores, né, que estavam lá, que vieram na missão junto, o trabalho dos diplomatas, né, que vieram de Pequim, num carro, no meio da neve, bateram no meio do caminho, e sem eles, nós não seríamos resgatados, o avião tinha uma janela para pousar, e aí, essa janela, se nós não estivéssemos no aeroporto, ele tinha que ir embora, sem a gente, foi, assim, uma complexidade muito grande, e resolvido com grande competência, pelos órgãos envolvidos, pelas pessoas envolvidas, inclusive, assim, com dedicação pessoal, né, na missão, foi algo fantástico, então, isso aí vai gerar um livro, sim, né, e graças a Deus, todos que foram resgatados, e mais a tripulação, nenhum, levou o vírus, nós fomos testados, três vezes lá, fomos liberados, depois da quarentena, livres do vírus, quer dizer, com a consciência tranquila, que não fomos nós, que infectamos o Brasil, né, e, bom, aí, depois, chegamos em Anápolis, né, que todo mundo acompanhou pela televisão, e tudo, a gente ficou lá, 15 dias, no total, né, na quarentena, na base aérea de Anápolis, né, sendo tratado com muita dignidade, respeito e conforto, foi excelente, diante das condições, foi excelente, né, basicamente isso. Pilotos patriados, com relocação em grande estilo, é, quando eu acho que o JV, quando eu te falei assim, eu tenho um novo convidado para falar sobre experiências na Ásia, eu acho que o JV nunca imaginou que ia ter esse tipo de fechamento, né, de conclusão. Não, não tinha ideia, não tinha ideia. Então, eu quero aproveitar aqui, eu tenho um, é, aqueles interessados em adquirir o livro Piloto Expatriado, e também o da pandemia, que vai sair, né, em breve, pode acessar o e-mail pilotospatriado, arroba gmail, ponto com, né, Então, vai lá, eu respondo, eu mesmo, e deixo já reservado, tá, o livro, para quem quiser, ou os dois, né, que a gente pode fazer uma casadinha, um preço especial para casadinha, né. E não dá, eu vou dar uma camiseta junto? Então, a camiseta, boa, bom gancho, me deu o gancho, essa eu matei no peito, e agora, vou chutar para o gol. Rasga, mano, é só 10% que a gente cobra. Pois é, parece que, o farol de pouso vai, vai representar aí, o hangar quatro ventos. O que aconteceu? Durante a pandemia, né, a empresa me ajudou lá, a Diu Han, ajudou com, ó, uma pequena ajuda aí, até o final do meu contrato, né. E, eu vendo já, a coisa ia apertar, eu disse, eu tenho que me reinventar, porque, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe lá se eu vou conseguir outro emprego e tal, e eu criei uma e-commerce, né, uma loja virtual, de camisetas com temas de aviação, Aviation Art on T-Shirt, né. Eu, no passado, né, quando era criança pequena lá em, Benoit Wires, eu era desenhista, né, eu desenhava, é, cartazes pra baile, pra aniversário, e ganhava um troquinho até, mas era muito amador, mas eu desenhei, sempre desenhei bastante, e, modéstia à parte, no meu estilo, né, eles são bem satisfatórios. E eu... Não precisa dizer modéstia à parte, porque eu vi as artes, e fiquei, fiquei apaixonado. Então, parabéns, e o meu pagamento pode ser em camiseta também, eu aceito. Não tem problema nenhum. Ótimo. Não, mas é lindo, eu vi os teus desenhos, traço muito bonito, cara, e assim, passa bem a essência daquele avião, assim, muito legal mesmo. Então, os interessados também podem mandar o e-mail pra hangar quatroventos, o quatro numeral, né, hangarquatroventos, arroba gmail.com, e também tem o Instagram, hangarquatroventos, que as pessoas podem entrar lá, por favor, né, curtir, compartilhar, né, deixa lá uma mensagem, alguma coisa, e se interessar pelas camisetas, é, a gente faz negócio, e é barato, eu mando pra todo o Brasil, tem todos os tamanhos, várias cores, propaganda feita. agora eu quero saber o grão final desse podcast, se teremos um livro seu sorteado pra algum seguidor desse canal. Teremos a camiseta, o livro, infelizmente, sold out. Mas já tá, a camiseta, camisetas, pode ser, pode ser, com certeza. Então, você pode sortear uma camiseta aí, aí depois me informa, porque, a pessoa vai, o vencedor, vai entrar em contato comigo, vai dizer o tamanho dele, e eu vou mostrar as camisetas disponíveis no meu estoque, daquele tamanho, pra já mandar imediatamente. Tudo por minha conta, tudo por minha conta. Olha aí! Vamos fazer isso então. E aí, pra, 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 a pessoa ser sorteada, tá? Vou deixar as regras aqui, vou colocar no Instagram depois. Ela vai ter que marcar um amigo e curtir a foto da, da publicação oficial do podcast, que vai ao ar daqui uma semana e meia, na outra segunda, tá? Então, tem que marcar um amigo e curtir a foto do, da, da capa do podcast, lá no Instagram, arroba, farol de pouso, pra tá concorrendo aí, a camiseta do Mauro. É isso aí. O Jô, não, o Jô, eu vou muito na frente do meu Mauro, você não sabe, mas ele já criou o sorteio, já fez até as regras, já, que é muito grande. Não, esse cara é bom, esse cara, eu vou ter que contratar, eu vou ter que contratar esse cara, eu, pra me ajudar. É que a gente acerta, 10% tá tudo resolvido, tá? Tá, 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 e aí vocês dois também, se, se, se quiserem, eu posso ofertar aí uma camiseta pra cada um, manda algum endereço no Brasil, tá, Félix? Obrigado, acho que eu vou pegar a minha, a minha faço questão de comprar, pra, pra incentivar e ajudar a pagar no frente, mas eu, a que tu iria dar pra mim, eu vou sortear, então, vamos fazer, a gente, a gente sorteia alguns números, aí a gente, a gente faz isso, mas é legal, legal mesmo. Obrigado, Mauro. Bom, obrigado. Com, com essa, com esse grande final, eu acho que, é isso por hoje, né? Félix, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer, agradecer ao Mauro, dizer que realmente foi, foi uma, uma experiência muito legal, compartilhar aqui, esse tempo que a gente passou junto, pô, eu não, eu não falo com o Mauro, desde, cara, praticamente 2009, 2009, eu acho, né? E, essas coisas que me deixam fascinado, a internet tem isso, é, um, um, seguidor do Farol de Pouso, que, me perdoe agora, ele, que eu esqueci o nome, ele me falou assim, eu tô ajudando um piloto a, ele quer montar, um site, eu montar uma coisa e tal, nem lembro o que que ele falou, se você que ele falou, o nome dele é Mauro Hart, aí eu disse, ah, é o Mauro Hart, aí eu falei assim, passa o meu telefone, porque eu tava nessa corrida danada, esse último dia aí, falei, passa o meu número pra ele, fala que a gente voou junto na época, talvez ele vai se lembrar, pra ele falar direto comigo. É o Luiz aqui do Natal, né? É, eu não lembro o nome, é Luiz? É, é o Luiz, é, ele, ele recém checou o PP, o cara, ele recém checou o PP, é um cara, ele tá começando, ele tem um grande futuro pela frente. Então, um abração ao Luiz, e obrigado a Luiz, né, por fazer esse contato, né, e eu, eu fico feliz porque a gente pode usar a internet hoje, pra conectar três cidades, né, localidades distintas, numa naturalidade imediata que a gente tá fazendo isso, e poder encontrar um aviador, um colega, né, Luiz Filho. É, um abraço pro Luiz Filho. E é isso que o Fábio Filho faz. O Instagram dele, o Instagram dele não é o Luiz Lisboa? É, ele mesmo. Ele mesmo. Luiz, sim, pô, parceirão, abração pro Luiz aí, acompanha, acompanha o Fábio Filho. Ele conheceu a gente na, na live, o Férex, uma live que a gente fez do Bandeko, se não me engano, foi que a gente começou a falar com ele, ele tava interagindo com a gente nos comentários lá. A gente vai começar a chamar, agora tem que chamar o Mauro pra voar com a gente em todas as lives, porque todos os aviões que a gente voa lá, o Mauro voa outra. Pior, né? Bandeko, dois sete. Eu tenho que, eu tenho que agradecer também aqui de Natal, o Robinson Jr., que ele me ajudou também bastante aí, inclusive ele é amigo do Luiz, me indicou o Luiz pra ajudar aí nas lives e coisas. Então, parceria não falta. Exato. Então, Mauro, onde que o pessoal encontra você nas redes sociais aí, pra conhecer mais do teu trabalho? Fala pra gente um pouco. Então, eu tenho o, um canal do YouTube que eu tô lançando, por enquanto tá, tá praticamente sem conteúdo, que ele tá em construção, né? Que é o Piloto Expatriado. Ali eu vou colocar bastante conteúdo, eu pretendo fazer entrevistas com os pilotos expatriados que eu conheço, e ao redor do mundo, não só da aviação comercial, mas também da aviação geral, aviação pequena, muitos pilotos que foram tentar a vida no estrangeiro, então vai ter bastante coisa lá, e alguns vídeos, né? Algumas coisas interessantes, assim, dessa aviação. Então, no canal do YouTube, Piloto Expatriado, e, e vão lá, quem vai acessar, por favor, dê seu like lá. É isso aí, vai lembrar também do canal do Mauro, e do Farol de Pouso, também, Farol de Pouso, treinamento de voo em simulador, e no Instagram, roba Farol de Pouso. Esses dias, a gente fechou 500 seguidores, né? Aí, chegou no e-mail, não sei se chegou a ver, chegou assim, ah, agora você pode encher um jumbo, é como se ele soubesse que a gente mexe com a aviação, e aí, eu fiquei muito obrigado a vocês, que são seguidores do Farol de Pouso. É isso aí, salva de palmas pra vocês. Achei! Bom, obrigado mesmo, por aceitar o nosso convite, pra compartilhar um pouco da tua história, que é a história do Bianchi, e realmente tens altíssimas qualidades, e se mostra um reinventor, a cada novo challenge que tu tens, e pra isso eu te parabenizo, e é isso aí, obrigado a todos os ouvintes, se você chegou até aqui, é porque ficou assim que nem a gente, ficou interessadíssimo na história do Mauro, e é, muito obrigado, obrigado mesmo, e um grande abraço. Obrigado. Valeu, Mauro, muito obrigado, fico muito, muito feliz em, em ter, ter a tua participação aqui, obrigado por ter aceito, aceito o nosso convite, e é isso aí, esse foi mais um... Bom, foi um grande prazer. Aô! Esse foi o Farol de Fuso, o seu podcast semanal de aviação, tchau! E decola uma dergo, 5 milha, dois paris. Tchau! E aí E aí Obrigado.